Essa é uma mulherinha, é Guma. Acho que é Guma. O de cá é Guma. Deve ser Guma. Agora é só ver carro de fora. Guma. 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 Pensei que aquele cara era casado, o Nogami falou que era casado, aí eu perguntei para a menina, o que que a menina era? Ela falou que era enamorada. O que que a menina era casado? Nossa, quanto calma, ai que dá até mesmo. Adeus. 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 Adeus.